Caraca, eu marquei com a Beca aqui na rua do Riquelme. Será que ela vai tá aqui? Parece que sim. Olha lá, ela tá ali. Não, parece que ela tá com a roupa dela. Não, tá com a roupa dela não. Ela tá com a roupa assim mesmo. Caraca, ela tá com a roupa assim mesmo. Mas eu vou falar lá com ela. Ei, a Beca. Que foi? Olha, eu disse que a gente podia se encontrar aqui, né? Sim, mas beleza. Beca, que? Você tá sem ingresso? Eu tô sem ingresso. Caraca, viu? Ah tá, entendi. Aí, falando nisso, o Riquelme vai com a gente e o Arthur também. Ah, eles vão com a gente? Sim, deixa eu bater aqui na porta deles. Riquelme? Arthur? Fala aí, Riquelme. Fala aí, Riquelme. Fala aí, gente. Tudo bem? Então, eu vim aqui na casa de vocês porque eu tô aqui com a minha nova chamada Beca. Então, hoje a gente marcou. Gente, a gente marcou pra gente assistir o filme de Up! de Altas Aventuras! Aê, vamos ver esses personagens no filme? É, só estamos assistindo filmes da Disney, né? É, verdade. Mas, então, bora logo, né? É, da próxima vez eu escolher o filme que não vai ser da Disney. Beleza. Ó, tem Venom 2 que já lançou, então... Então, tudo bem, né? Então, bora logo, ó. Já estamos chegando aqui no cinema. Aqui, ó, o McDonald's que a gente fez, ó. McDonald's. Olha aqui o McDonald's. E aqui as batalhas ficas em cima. E aqui também tem as pipocas em cima. E o novo escrito cinema. Então, bora logo. Aqui é o cinema pra gente assistir novos filmes. Olha, já tem novos filmes agora. Sim? Relião. Pingadores, Guerra Infinita. Quê? Peraí, deixa eu falar com o moço aqui. Olá, Kevin, Arthur e Riquelme. Ah, só não... Não só a gente que veio. Não? Não, a nossa amiga Beca também veio. Nossa, seja bem-vinda, Beca. Obrigado, moço. Tá, agora eu vou ver que filmes são isso, ó. Tem rei leão. Vingadores, Guerra Infinita. Como assim? Ô, ô, senhor. Ô, moço. Quê? Por que você colocou Vingadores, Guerra Infinita? Que eu já assisti Vingadores. Última. É que você nunca assistiu. Você não deve ter assistido Vingadores, Guerra Infinita. Ah, verdade. Que bom. Tá, tá. Agora eu vou assistir, tá? Tá. Aqui, ó. Tem Carros 3. Procurando, né? O Chucky. O boneco. O assassino. O filme. Cara, eu tenho medo desse vídeo. Aqui, ó. We are We. We. Venom 2. É esse que amanhã a gente vai assistir. Procurando Dory. Toy Story 4. Que eu acho que a gente vai assistir depois. O Bom Dinossauro. Bom Dinossauro. E turma da Monica Lassos. Caraca, mano. É tanto filme que eu não sei qual escolher. Ah, mas esse escolheu, né? No vídeo de hoje a gente vai escolher o Yuppie Altas Aventuras. Deixa eu colocar meu cartão. Ô moço, quanto tá o Yuppie Altas Aventuras? Ah, não sei o número. Ah, tá. Tudo bem. Toma esse dinheiro aqui. Tá, tá. Eu dei meu cartão de graça. Deu. Vou aqui, então. Bora pegar pipoca, gente. Bora. Refrigerante. Eu sempre gosto de refrigerante no cinema e pipoca. Mas, bora lá. Espero que eu deixe lugar pra você, hein, Becca. Nossa, tá lotada de pessoas. Olha aqui. Uma pessoa tá lotada. Tá no seu lado, Atô. É. Cadê a Becca? Ué. Ali é a Becca. Nossa. Nossa. Nossa, você está ali no lado dos aldeões. Dos aldeões. É, Tita. Tá, vai começar o filme. Olha só o Teona Groot. É, vai começar o filme em um. Ah, não vai começar o filme não, galera. Vai passar os trailers. Que droga. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Ai, gente, tá gostoso, hein. É. Bora ver como que vai ser o Yuppie Altas Aventuras. Eu quero ver a casa flutuando, hein. Eu também. Eu também. Eu também. Caraca. Eu quero ver muito. Caraca, eu assisti divertidamente o Lucas. Só falta mais filmes pra gente assistir amanhã. Pra gente assistir nos próximos vídeos de... Indo no cinema, né? É isso aí. É. Então... Ah, já vai. Já vai começar. Vai começar? Vai começar. Vai começar. E eu vi altas aventuras Altas aventuras O filme Olha, é o senhor Frederic Ele está ali Olha, o senhor Frederic Ele vai pra Nossa, ele bateu no cara Nossa, ele está triste E nossa, a coisa flutuou Caraca O Russell Me deixa entrar Ah, o senhor Frederic Não deixa entrar Agora estou indo para o paraíso das cachoeiras Ah, eles acharam o cachorro Doug É Espera, é o Alpha? Ah, mas ele está engraçado Meu Deus, não, não, não É o que é isso daí? É o que ela seja Caraca Meu Deus do céu Meu Deus Nossa Nossa O espírito de aventuras Caraca Olá Nossa É o É o Sear de Smote Esquilo Caraca, Doug E quer capturar o Kevin Não, capturar o Kevin Ah Eles tiram o plano Ah, é Vai Luta com ele Seu Frederic Nossa Nossa Caraca Vai Luta com ele Caraca Ele se caiu 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 Caraca Nossa Muitos Kev É Nossa Eu gostei do filme Caraca Eu gostei Cara Meu Deus Eu estava comendo a minha pipoca Mas ok Tudo bem Cara Esse filme Foi o melhor Que eu já vi É Já até ficou de noite É Ficou de noite até Mas beleza Amanhã eu vou voltar pra minha casa da família Gameplay É Beleza E você pode visitar nós amanhã? Sim Sim Beleza Nossa Cara Foi um filme muito da hora Mas agora Eita Não aguardei Meu Deus Eu sou muito bom Mas agora Já que eu não aguardei tudo Né Tá Eu vou devolver isso aqui amanhã Esqueci de olhar Tá Eu vou devolver isso aqui amanhã Deixa eu ver Tá tudo bem Nossa Foi um filme muito da hora Deixa eu ver Deixa eu ver Olha só A gente vai jantar agora Vem lá Tô indo Calma Tô indo Vamos comer aqui Ó Tchau 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 Tchau